Oi vovó, fala. Oi vovó. Oi amor, tudo bom? Fala, eu queria te ligar. O Luca quer falar com a vovó. Não, você que queria falar com a vovó. Não, o Luca. O Luca tá assistindo o filme, vem aqui. Mas é, pegou o telefone. Fala pra vovó que você tava aspirando o chão com o Timmy. Fala, eu sei aspirar o chão, fala. Fala assim, o Timmy colocou eu pra trabalhar.